Olá meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas Um feliz sábado para todos, um beijo no coração dos novos inscritos Estamos chegando a mil inscritos, né? O canal Cultivando Suculentas e Plantas agradece imensamente Bom, eu vim aqui hoje falar para vocês de uma novidade Que o canal tá, dos nossos inscritos me mandarem vídeos, né? E esses vídeos vão ser juntados, montados E aí nós vamos fazer um vídeo próprio de cada um inscrito, tá? Hoje a apresentação é da nossa querida Lia de Curitiba Uma pessoa muito querida na minha vida, tá? Eu conheci num grupo de Facebook que nem existe mais esse grupo Entre ela tem outros queridos aí, tá? Mas a Lia, ela é como uma irmã pra mim, né? A gente ia passar Natal junto Mas tivemos uns imprevistos aí Eu iria do Rio pra Curitiba Né? Mas aí os planos mudaram Enfim, o canal Cultivando Suculentas e Plantas está aqui Pra falar pra vocês que hoje vai ser mostrada aí pra vocês em vídeo As suculentas da Lia de Curitiba, tá? Espero que vocês gostem Já deixa seu like Vale seu like, pessoal É muito importante pro canal saber Tá? Que esse conteúdo é bom Tá? Pra que a gente continue trabalhando sempre Pra mostrar o melhor pra vocês E temos épocas boas aí Que a gente vai passear Tá? Por enquanto estamos nessa programação De mostrar pra vocês As suculentas dos inscritos, né? Fora do Rio Eu sou do Rio Carioca da Gema Mas hoje é o vídeo da Lia de Curitiba Minha irmã querida E ela tem cada coisa linda, gente Vocês vão gostar Então vamos à vinheta E vamos iniciar com o vídeo da Lia Lia, gratidão Tá? Você mora no meu coração Como todos Gratidão Sejam bem-vindos Tá? Ao canal Cultivando Suculentas e Plantas E quem quiser participar É só falar comigo no privado Quem tem meu WhatsApp Quem não tem É só pedir lá no Instagram, né? Ou no... Deixar na... Comentar aí Pedindo Que eu mando pra vocês E aí a gente Vai estar mostrando aqui As suculentas de vocês Tá bom? Espero que vocês gostem Tá? Um beijo No coração E vamos ficar com as suculentas Da Lia De Curitiba Vamos lá? Deixa o seu like Se inscreva Então, você tem essa Que eu acho linda Maravilhosa Não sei a identificação dela Aí, esta Essa aqui Maravilhosa Que eu amo também Esta Não sei a identificação dela também Essa aqui é que eu mais amo O olho dela é só um gorducha Também não sei a identificação dela Esta aqui é outra também Que eu amo Também Também não sei a identificação Esta branca maravilhosa Esta Esta aqui Esta aqui eu ganhei muda Lá da menina Que eu fui comprar Esta aqui tá assim Porque eu tirei uma folha dela Essa aqui é a coberta de elefante Acho que eu acho que é pato de elefante A menina da menina Que eu me sorteio E me deu de presente de aniversário Esta aqui Esta aqui também O meu sonho Qual a identificação Qual a identificação Essa aqui é a menina Essa aqui é a coberta de elefante Essa aqui é a coberta da minha irmã Lá Um fala Espada de Ogum Né Olha o tamanho Não sei se é mesmo a espada de alguém. E os catos e aquele lá que você tem. Olha. Aí tem mais este. Aí, colocar o outro aqui do ladinho. E este aqui. Estão lindos, né? Meu colar de pérola. Estão enormes. Viu o que quer? Viajei e deixei ele sozinho. E o golfinho. Está enorme. Olha. Vai lá embaixo já. Era uma mudinha. Tamanho de um dedinho. Este é aquele vazão que estava cheio. E aí, eu fiz muda. Fiz essa mudinha aqui. Mais esta. E mais umas outras aí. Aí tem este aqui. Não sei identificar só também. Esta aqui. Eu ganhei lá no horto também. Mas não sei o nome. Porque ela fica linda. Quando está bem cheia, né? Tem as colheiras aqui. Esta eu sei que é de prata, né? Esta aqui eu me esqueci. Mas é isso aí. Esta aqui é a orelhinha. É vermelha que você falou, né? Mas a minha é roxa. Aí tem esta aqui também. Não sei a identificação. Esta lindusca aqui. Também não sei. Esta aqui nesse dia vai para o spot maior, né? Apesar de fofo. Aí, gente. Esta aqui. Eu estava com o nome dela na cadeia até agora. Mas não me lembro. Ela estava feia, feia. Daí eu passei um... Fiz um tratamento nela, né? Se como diz. Esta é esta. Estou conseguindo fazer. Encher os vasos. Tem este. Tem este outro vaso. Também ganhei. Não sei a identificação dela. Vocês estão lindas. Aí, cara. Aqui é igual aquela do vaso branco que eu mostrei. Só que esta é da folha miudinha. Não lembro o nome deles. Delas, aliás. Olha só. Naquelas mesmas orelhinhas que você falou lá. Na vermelhinha. São todas miudinhas. Todas que eu planto. Dá certo. Graças a Deus. Quando ela estiver grandinha. Vou enviar para a senhorita. E olha esta. Esta aqui eu vou ser sincera. Roubei uma muda do meu cunhado. Olha que linda. Pretendo botar ela dentro de casa. Não sei quanto. Perfeita, né? E aí, eu vou fazer sa hosting. Tchau. E aí, eu vou passar. E aí. E aí, eu vou problemas. Obrigado.